Então vamos dar sequência, a cada vez que você executa ele compila aqui pra dentro da pasta debug um arquivo novo do banco de dados Aí se você atualizar esse banco de dados ele vai ficar copiando aquele novo arquivo inicial Então nós não podemos deixar isso aí não, pra corrigir isso aí é igual eu ensinei na aula passada Vem aqui ó, não precisa nem vir pro design não, vem aqui nas opções gerenciador de soluções Se você não tiver com ela aberta exibir abre ela aqui ó, gerenciador de soluções E clica em cima da loja, clicou na loja, quando você vir nas propriedades ele mostra as opções dessa loja que você tem aberto aí Copiar para diretório de saída, você vai marcar aqui pra não copiar, ele fica aqui o padrão que é copiar sempre Então não copiar, ele não vai copiar a cada vez pro diretório de saída Vamos supor que aquele banco de dados meu seja atualizado, então vou abrir ele aqui, loja A Ok, clientes, vou colocar aqui por exemplo um outro nome Ok, vou salvar, vou ter que salvar ele como banco de dados, então salvar banco de dados como Sim E vou escolher aqui né, a minha pasta visual studio Banco de, não banco de dados não, projetos Busca, busca novamente, bin, debug E aí eu salvo, ele vai mandar substituir sim, ok Vamos ver se ele ficou salvo mesmo, então vou abrir ela, vamos ver se ela já tem o próximo registro ali inserido Lembrando que também eu posso inserir o registro como eu ensinei na aula passada Através de um formuláriozinho, ele insere lá, pronto, já tem o próximo registro ali Então se eu executar, já é pra ele tá pegando aquele próximo registro que eu tenho ali Todos os registros, ok Opa, olha ele aqui Então perfeito, certinho, ele já buscou O que que tá faltando a gente fazer aí agora? Buscar né, através de, aqui eu mandei buscar todos Aqui eu não quero que busque todos, eu quero escolher um código e ele me dá um retorno E aqui eu faço o meu registro ali do código Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui pro meu formulário, vou dar um duplo clique em cima do botão registro código Pra ele já gerar pra mim, né, a ação ao clicar naquele botão Então nós vamos programar pra que aconteça isso que eu acabei de falar Então aqui basicamente vai ser a mesma coisa aqui de cima, ó Eu vou copiar aqui a minha variável Até essa parte aqui, ó Dos, é, dos clientes aqui Porque nós vamos ter que fazer uma alteração ali Uma coisa que eu não expliquei é isso aqui, ó Que às vezes eu acho que pode ser que gere mais dúvida É a minha conexão, o caminho da minha conexão Isso aqui, na verdade nem precisa digitar Porque a própria conexão aqui te dá o caminho Eu vou vir no gerenciador de soluções novamente Vou clicar em cima da minha conexão Eu até vim aqui e não mostrei aquela hora Quando eu volto pra propriedades, olha aqui, ó O caminho da minha conexão aqui embaixo Então ele já me dá aqui o caminho completo dela aqui, ó Então você pode estar utilizando esse caminho da conexão também Se você clicar aqui em cima, ó Da loja aqui, ó Na verdade o que você vai colocar é esse caminho Essa cadeia de conexão Porque ali não é bem o caminho dela É a cadeia mesmo Então você vai copiar esse caminho que eu tenho aqui, ó Que foi justamente o que nós fizemos E vai colocar ele da forma que nós colocamos lá O provider igual ao Microsoft Então ele já te passa todo aquele caminho ali Onde nós inserimos Então a base dele é aquele local onde eu tirei, né Só que pode ignorar ali Alguns recursos como Ali ele dá o caminho físico Ele coloca C dois pontos, aquilo tudo Não precisa não Vocês podem deixar o data diretório E o caminho aqui, né Da loja Mas pra isso você tem que compilar uma vez Pelo menos pra que ele Seja carregado dentro aqui da pasta debug Pra que ele fique com esse caminho já Sem ter que colocar referência de caminho Que ele já fica aqui do lado do meu arquivo Então façam dessa forma aí Voltando aqui pra nosso projetinho A nossa aula O que eu tenho que fazer aqui, ó Aqui quando eu mando ele selecionar Ele vai selecionar todos os arquivos da tabela cliente Mas com uma condição Somente de acordo com o código em que eu tiver clicado Que eu tiver escolhido lá Porque a ideia é eu colocar, como eu falei, o código aqui em cima Na hora que eu clicar em registrar código Ele me mostrar o retorno aqui do nome correspondente àquele código Então aqui eu vou precisar de uma condição O IR, né Onde aqui o código do cliente Então o campo código CLI Ele foi igual Pra quem é interessado, eu já falei Eu tenho aulas aí também de MySQL De banco de dados aí Que auxilia bastante vocês aqui nessa parte do curso E aqui eu coloco o comando pra poder concatenar Eu vou concatenar ele com uma caixa de texto Que é o meu textbox1 Aqui, ó Na verdade não é concatenar Ele vai receber os valores da minha caixa de texto textbox1 O que eu fiz aqui? Ele vai buscar da tabela cliente Somente de acordo com o código que eu tiver lançado na minha caixa de texto No meu textbox ali Então aí ele vai funcionar dessa forma aqui Feito isso, nós vamos fazer o seguinte Deixa eu descer aqui, ó Pra nossa linha de baixo Eu preciso também de pedir pra ele ser exibido na caixa de texto 2 O campo que ele vai trazer do banco de dados Então textbox2 vai receber, né? Ponto text, que é o parâmetro ali Ele vai receber o quê? Ele vai receber o meu parâmetro aqui Que é o celcom Que foi a mesma coisa que nós fizemos ali em cima Ele vai selecionar a conexão Mas não vai ser o execute reader não Vai ser o execute escalar Que é dessa forma ali que nós vamos atribuir e trazer de 1 em 1 E aqui eu fecho a minha conexão Eu não preciso do while aqui Porque eu não vou trazer de 1 em 1 como foi feito na outra Ele só vai buscar o valor correspondente àquele que eu tenho ali em cima De acordo com o código Estou vendo um erro aqui no final Estou inventando aspas aqui Não existe aspas ali não Vou iniciar A aspa já foi fechada aqui antes E vamos testar pra ver se o botão 2 também está ok Então eu vou ter que digitar um código Aquele código em que eu colocar ali E clicar no botão Ele tem que me trazer o código O nome do cliente ali Respectivo àquele código que eu coloquei Então se eu buscar aqui o código 2, 3 No caso de registrar código Conexão aberta, ok Ele me trouxe o 3 aqui Opa, onde que eu dei mole aqui, né? Deixa eu ver aqui o que que faltou É claro Aqui eu pedi pra ele selecionar Aqui eu pedi pra ele exibir Na verdade o nome de cliente Já dentro aqui do meu while Como eu não tenho Aqui eu vou mandar ele selecionar O meu nome cliente aqui em cima Se eu não mostrar aqui Que ele tem que selecionar o nome do cliente Ele não vai adivinhar qual campo ele tem que selecionar Então selecione o nome de cliente Com uma condição Onde o código do cliente for Igual ao valor que está na caixa de texto Agora vai dar certinho Espero aí não passar vergonha novamente Vamos fazer o teste Vai funcionar Ok E nós podemos aí Passar pra uma próxima atividade Então o que eu mais queria mostrar Era essa parte de buscar Através aqui da programação Que eu acho até mais simples Do que fazer como nós fizemos Nas aulas anteriores Então 2 Registro código Conexão aberta E ele não me trouxe Ixi Então na próxima aula Nós vamos aprender a corrigir E olhar aí o que que está errado Um abraço e até a próxima aula Um abraço e até a próxima aula